Não ir à escola não é extrema pobreza, doutora. Estamos de acordo com que não há pobreza. Andar no descanso não é de extrema pobreza. Viver numa casa de chapa não é extrema pobreza. Não ter luz nem água não é... O que é que a doutora peça de extrema pobreza? Não ter agora um carro à noite para ir ao hospital. Não ter um comprimido. O que é que a doutora quer mais de extrema pobreza do que? É o peito, doutora. Doutora, desculpa. Doutora, depende dos iniciatores que querem analisar. Não, isso é hipocrisia. Porque não é hipocrisia, doutora. Doutora Melo, isso é hipocrisia, doutora Melo. A doutora Melo está a ter um comportamento, peço perdão, com todo respeito, que está acredita para o seu papel, que não vive neste país. Doutora, eu vivo neste país, estou a lhe a dizer...